Olá, queridos inscritos do canal do Professor Montanha, o seu canal da saúde, mais uma videoaula, mais um assunto interessante, sempre baseado na ciência, baseado no conhecimento, sempre aportado em artigos científicos, no conhecimento adquirido durante todos esses meus anos como professor universitário. E hoje conversaremos com vocês sobre um assunto o qual você, a sua família, os seus amigos, alguém de vocês na vida já deve ter feito, se você não fez, alguém já deve ter feito uma curva glicêmica. É um exame de laboratório importante, ele é utilizado para vários elementos, como nós veremos daqui a pouquinho, entre eles a avaliação, o acompanhamento, o diagnóstico de diabetes méritos tipo 1, tipo 2 e diabetes méritos gestacional. Porém, como nós vamos ver, né, a melhor, vamos ver já, né, vamos ver. O exame também, ele pode ser usado para ver distúrbios da insulina, outras patologias associadas ao pâncreas. Esse exame também pode ser para avaliar o desempenho de um atleta durante o exercício físico que ele está realizando, durante uma prova que ele está fazendo, doenças associadas à tiroides. Então, não é um exame exclusivo para a diabetes, é importante para a diabetes, talvez seja o mais importante, porém, não é exclusivo. Agora, este exame, ele avalia como que a glicose, que é o nosso principal carboidrato da alimentação, se comporta dentro do nosso organismo. A glicose, ela é ingerida, ela é absorvida, ela é transportada pelo sangue aos tecidos, ela pode ser transformada em energia ou armazenada no fígado e nos músculos, né. Ou seja, ao final desse exame, nós vamos observar que nós faremos várias coletas de sangue lá no laboratório, o indivíduo em jejum, 30 minutos depois, 60, 90, às vezes necessário, né, 120, 150 minutos. Daí a necessidade que esse exame normalmente seja realizado logo no início da manhã, visto que você pode ser que você tenha que ficar lá em torno de 2 horas e meia, 3 horas, né, conveniente. Este exame também pode ser chamado, né, de teste oral de tolerância à glicose, mas o mais normal mesmo, né, é a curva glicêmica. Agora, existem alguns cuidados que o indivíduo tem que ser orientado, né, e que você deve utilizar para realizar esse exame. O mais importante é, você não deve mudar os seus hábitos. Hábitos alimentares, hábitos de exercícios físicos, hábitos medicamentosos. Se você for possível, né, você deixa de tomar o medicamento. Se não for possível, você continua tomando e avisa o laboratório, eu tomo tal remédio. Claro, se você está tomando, por exemplo, o shake da Luciana Gimenez para emagrecer, aí você pode deixar de tomar. Mas um antiarrítmico, né, um anticonvulsivante, no caso de uma epilepsia. Então, é necessário que você continue tomando o remédio, mas informe o laboratório que você tome esse medicamento. Outra coisa importante é o seguinte, você não deve pensar assim, bom, vou fazer a curva glicêmica depois de amanhã, então essa semana toda aqui, em vez de eu ir uma hora na academia, eu vou umas três horas, né, que é para poder ficar em forma, passar bem nesse exame, né. Eu quero me sair bem, né, só uma namorada, um namorado novo, então eu vou fazer bem esse exame, fazer bastante exercício, para os meus dados serem bem expressivos. Não, não, você tem que levar uma vida normal. E no dia anterior ao exame de laboratório, você não deve realizar nenhum tipo de exercício físico. De 10 a 14 horas antes do exame, deve-se fazer jejum. Crianças, esse jejum pode se recolher um pouco a 8 horas, não precisa ser, porque criança, às vezes, né, 5, 6 anos, a gente não pode ficar 10, 14 horas sem comer. Então, você pode reduzir um pouco esse jejum para 8 horas. E nesse jejum, pode tomar água, professora, sempre que eu tenho dúvida do negócio de jejum, sim. No jejum, você pode tomar água sem nenhum problema, a não ser que seja um exame muito específico, onde exija que você nem tome água. Pois bem, como é que funciona o exame? O exame funciona assim, você chega lá, num primeiro momento, e faz uma primeira coleta, que seria o tempo zero, seria a coleta de jejum. Logo após que é feita essa primeira coleta, é oferecido um xarope chamado Destrosol, que é um xarope que tem 75 gramas de glicose. Queridos, o ano passado, esse xarope tinha um gosto muito ruim. Ele é um xarope extremamente cheio de solvente, né, cheio de soluto, é uma coisa mais, é um melado muito grande, às vezes a pessoa tomava aquilo e vomitava. Gente, vomitou, perdeu o exame, porque senão tem mais a ingestão da quantidade correta, da quantidade esperada de glicose, que são 75 gramas. Então, vomitou, perdeu o exame, volta pra casa, vai se preparar de novo. Hoje em dia, esse xarope de Destrosol, hoje em dia tem sabor baunilha, frutas vermelhas, limão, então melhorou um pouco o gosto. Não é uma Coca-Cola gelada, né, não é isso, mas ela melhorou um pouco o gosto desse exame, o gosto desse xarope. Aí depois que ingeriu o xarope, 30 minutos, você faz uma segunda coleta, uma coleta com 60, um com 90 e, se necessário, 120, 150 minutos. Então veja, né, tempo zero, um valor. Tempo 30, dois valores, tempo 60, três valores, tempo 90, quatro valores. Você vai ter quatro pontos, vai ali esses pontos e construir um grafo. Daí o 9 é curva glicêmica. O que é esperado, né, o que seria um resultado normal da curva glicêmica? Então aqui eu coloquei já pra vocês, ó, os três elementos que nós podemos colocar aí relacionados com a diabética. Numa curva normal, claro, o indivíduo não é diabético, né, espera-se no jejum até 100 miligramas por decilitro, 30 a 60, ou seja, após a ingestão, 140 miligramas por decilitro, aproximadamente, e 90 minutos começa a decair. No pré-diabético, nessas quatro coletas, se você tiver três valores entre 140 e 200, você é diagnosticado como pré-diabético. E se você tiver valores acima de 200, aí você é diagnosticado como diabético. E vejam, né, o indivíduo que já é diabético, ele não deve fazer esse exame. Porque ele chega lá, por exemplo, com o valor de jejum, acima de 180, acima de 200. Se você administrar mais 75 miligramas de glicose pra ele, 75 gramas de glicose pra ele, essa diabetes vai subir tanto, esse valor do glicose vai subir tanto, que o indivíduo vai ter vasodilatação, cai a pressão, ele pode desmaiar, ele pode até morrer na moratória. Então, não é feito no indivíduo diabético. E se nesse tempo zero já der um valor acima de 180, você já não faz o exame, pois coloca em risco a vida do paciente. Esses valores também, querido, podem variar um pouquinho de laboratório pra laboratório. Pode ser que no jejum seja até 110, de 30 a 60 minutos, 140, 150, 130. Não é assim, mas é bem próximo desses valores. E pra finalizar esse momento aqui, dá uma olhada na curva glicêmica, nos dois exemplos, tá? Abaixo a curva glicêmica normal, acima a curva glicêmica do diabético. E veja no diabético, num primeiro momento, após 180, bem no limite. Ofercada a glicose, subiu, 230. E com o passar do tempo, aos 60, 90 minutos, foi baixando 225, 220. Já no indivíduo normal, o indivíduo apresentou 100, ingeriu a glicose, ele absorveu, subiu pra 140, fez um platô de estabilização, porque chega uma hora que por mais que ofereça a glicose na curva de histórico, como o nível sanguíneo já tá alto, com aquele gradiente de concentração, já não permite mais absorção. Então, o normal, né? Até os 140, 150 é o normal de você não absorver mais. Então, se faz esse platô. E notem que no diabético, esse platô é mais longo, né? Essa absorção, ela não é tão grande que nem no indivíduo normal, mas se faz um platô mais longo, né? Por que que no indivíduo normal tem essa queda no final dos 90 minutos, né? Porque a glicose é transformada em ATP e é armazenada no fígado. Já no diabético, essa queda, ela ocorre mais lentamente, né? Porque a glicose começa a ser desviada pra urina. Lembra? O diabético, uma das características é glicosúria, é glicose na urina. Neste caso, você faz 90 minutos, você faz 120 minutos, até quando? Ele consegue manter os níveis de glicose próximos. Como é que... Quanto tempo ele leva pra trazer a glicose e a quantidade que ele tá no jejum? Tá claro? Pois bem, analisem bem esse gráfico, né? Memorizem esse gráfico, expliquem por que que o platô no diabético é mais longo e por que que ele cai lentamente, diferentemente do indivíduo normal, né? Lembrando que o diabético não é capaz de transportar a glicose pro interior do hepatócito, nem pra célula muscular. Então, ele permanece no sangue mais tempo e ele lá, ele lentamente vai migrando pra urina, vai sendo filtrado, vai ser despreitado. Nos nossos rins, existe um platô de 180 miligramas por decilitro. Quando a concentração sanguínea de glicose chega a 180 miligramas por decilitro, a reabsorção, ou seja, a volta da glicose pro sangue, ela é inibida e ela é excretada. Aí aparece na glicose, como o diabético. Vejam esse exemplo, né? Ele se manteve a 180, praticamente, o exame todo. Tá claro? Então, não tem essa reabsorção, ela lentamente migra para a urina. Que mais sobre esse assunto? No diabético gestacional, é muito importante, né? A avaliação dessa curva glicêmica, visto que o feto diabético, o feto de uma mãe diabética, ele absorve mais glicose, porque a mãe tem glicose demais. Logo, ele cresce mais. É contraindicado o parto normal. Os fetos são macrosômicos, eles nascem com mais de 4,5 kg, tá? Então, num próximo momento eu explico um pouco melhor sobre essa curva glicêmica e a diabetes gestacional. Espero que vocês tenham gostado desse nosso momento sobre curva glicêmica. Acompanhe a sua glicose, que não é necessário fazer, né? Claro, esse exame só se faz com pedido médico, tá? Esse exame não é daqueles que você chega lá e, ah, vou fazer, já estou com vontade, acordei, né? Vou fazer uma curva glicêmica só para passar um tempinho, já que eu estou de férias. Não, não é assim. Precisa de pedido médico, para estar claro e muito importante no diagnóstico da diabetes. Até uma próxima videoaula. Agradeço todo o carinho. Espero que vocês tenham gostado. Assistam no meu canal. Chamem seus amigos, né? Também, para lembrar do professor Montanha. e um grande abraço a todos vocês. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri